Rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou trazer pra vocês duas notícias Quem são as novas backbocais de Devil Novas E sobre que CH saiu ou não saiu da banda de Devil Novas Aqui quem fala é Emerson E você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos lá ao vídeo Pois é rapaziada, várias pessoas me perguntando Se CH saiu ou não saiu da banda de Devil Novas Então eu deixei uma nota aqui nos meus stories recentemente Que ele tinha deixado uma nota em seu Instagram Que ele não fazia mais parte da banda de Devil Novas Só que algumas horas depois ele retirou essa nota Ou seja, ele ainda faz parte da banda de Devil Novas Eu não sei o que foi que aconteceu entre os dois Com certeza rolou um acordo bacana E ele acabou não saindo do grupo de Devil Novas Pra alegria de alguns fãs né gente Porque fica assim uma coisa muito chata Nós ver uma banda acabar que nem assim A banda de Devil Novas Porque hoje em dia é uma das grandes bandas aí de arrocha Está estourada em todo o Brasil E assim alegra cada dia mais A gente com suas músicas de sofrência E umas músicas muito top Pra quem gosta de dançar Quem gosta de arrochar mesmo bacana E tomar aquela cerveja Com certeza a banda de Devil Novas É uma banda essencial pra nós fazer isso Tomar aquela cerveja muito boa Então outra notícia também Que eu vou trazer pra vocês Sobre o Devil Novas Sobre quem são as novas beck vocais A tão esperada aí A galera sempre perguntando quem são Então as novas beck vocais de Devil Novas É Cassandra e Niel Eu vou deixar aqui Um vídeo das duas aqui Pra vocês poderem ver E eu também gostaria que vocês Comentassem aí O que é que vocês acham Das novas beck vocais de Devil Novas E o que é que vocês também acham do CH E também eu gostaria de pedir pra vocês Que não são inscritos no meu canal Que se inscrevessem Deixassem seu like E ativassem as notificações Pra vocês serem lembrados Toda vez que eu postar Vídeo novo aqui no canal E também me seguissem lá no meu Instagram Esse que está aparecendo aqui na telinha Emerson Easy Lá você fica por dentro de todos os lançamentos E ainda fica sabendo Antes mesmo De um vídeo ser postado Se você quiser tirar alguma dúvida Em algum cantor Quando é que vai lançar algum CD Se é você me procurar lá Que eu vou estar falando pra vocês Ok? Então vamos lá O vídeo das meninas E aí Para que dezenas de cair Para que dezenas de cair Meu coração não te veste mais Sobre o não vai Sobre o não vai Pois é gente As meninas aí São as novas Max Rockart De Vilna Vaz Eu gostaria que vocês comentassem aqui Desejando uma boa vinda pra ela Meninas Boa vinda pra vocês Que Deus abençoe a vida de vocês Cada dia a mais E que vocês façam um grande sucesso Porque eu dei uma fuçada aí Na vida das meninas Eu olhei que as meninas Cantam demais Uma já cantava forró Então é isso aí gente Esse foi o vídeo de hoje Só pra esclarecer isso pra vocês E desejar aí Essa boa vinda pras meninas Comenta aí mesmo Desejando a boa vinda pra elas Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou dá aquele like mesmo Pra estar fortalecendo E me segue lá no meu Instagram E assista esse vídeo Que tá aparecendo aqui na telinha Porque ele é muito top Tamo junto rapaziada Tchau 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 Tchau